Bem-vindos a mais um noticiário. A EDP Renováveis registrou lucros de 94 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, um aumento de 39% em relação ao período homólogo do ano passado. Esta informação enviada à CMVM portuguesa revela que as receitas totalizaram nos primeiros três meses do ano 528 milhões de euros, o mesmo valor de um ano antes. O presidente chinês Xi Jinping reuniu-se com o líder supremo da República Popular Democrática da Coreia, Kim Jong-un, em Dalian. Xi disse que esta visita demonstra a importância atribuída do Comitê Central do Partido do Trabalho da Coreia às relações e às comissões estratégicas entre os dois partidos e países. O Museu do Oriente, em Alcântara, está em festa pelos 30 anos da Fundação Oriente e pelos 10 do museu. Para celebrar, estão a oferecer um conjunto de atividades dedicadas ao desenvolvimento cultural, educativo, científico e social do Oriente, abertas ao público aos domingos. O relógio marcava às 10 horas da manhã, quando abriram as portas do Museu do Oriente, em Alcântara, para dar início a mais um domingo de atividades abertas ao público, dedicadas ao 30º aniversário da Fundação Oriente e ao 10º do Museu. Quem deu os bons dias foi o grupo Oblia Yad com a Dança do Leão, para desejar boa sorte a todos os participantes. A dança que vocês viram foi a Dança do Leão, que nós praticamos basicamente para dar sorte, por exemplo, a uma atividade, por exemplo, hoje é a Ceremonia de Chá. Nós queremos que tudo corra bem e que possa tiver sorte e que sejamos todos bem desejados. O programa de comemoração dos 30 anos está organizado de modo a oferecer tranquilidade e estado-espírito de que o Oriente é tão famoso. Para Cátia Sousa, este tipo de eventos tem como objetivo divulgar um pouco da cultura chinesa para convidar os portugueses a fazer parte da comunidade. Esta parceria começou há relativamente pouco tempo. Tivemos agora em janeiro uma exposição de caligrafia chinesa do mestre, o Zing, e correu muito bem, até porque esta associação tem muito a ver com o budismo, mas também traz muito a comunidade chinesa. Então, com isso, decidimos continuar a parceria e para este evento fazia todo o sentido continuarmos porque tem corrido muito bem. Eles têm adorado, pelo menos eu sei que hoje de manhã houve uma meditação e que mesmo tiveram estrangeiros e que adoraram até bastante tempo. E o fato de ter a comunidade chinesa, acho que faz todo o sentido. A ver, o que acontece muitas vezes, nós contemos exposições sobre a China, há aquele distanciamento em que o público vai ver e não percebe muito bem o que está lá. E neste caso, nós tentámos, até através das ditas guiadas na exposição e aqui neste evento, temos sempre uma cooperação, há uma relação muito próxima. Eu acho que isso faz todo o sentido e toda a diferença. Foram várias as atividades que preencheram o domingo de celebração. Desde de manhã à tarde, toda a programação destinou-se a momentos de tranquilidade, como uma aula de Tai Chi e uma sessão de meditação Zen com a mestra Shoe Yan Shi. Isso é giro e acho que é uma coisa interessante para continuar, mas é difícil, não é fácil, parece muito fácil, mas não é nada fácil. A meditação é uma prática que nos pode, que tem um poder imenso. O comum dos mortais não tem a noção. Achei muito interessante, parece mais fácil do que depois na realidade é, porque exige uma concentração e uma prática grande dos exercícios, mas é muito interessante. E hoje, a minha sessão está fazendo meditação com cerca de 40 pessoas, acho que, porque eles precisam obter um ticket antes de entrar para a meditação. e também tem dois sete, uma das três horas, uma das quatro horas e uma das quatro horas. E as duas sete, 60 pessoas estão totalmente abstencadas. E do que eu já vi no dia e hoje, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia, A audiência é muito feliz, muito feliz, especialmente com a meditação, eles o amam muito, porque você pode calmar a mente e ter uma paz interna. E também aplica para a ceração de tea, eles gostam muito com o tea, com as meditações e a performance música também. Por isso eles gostam muito. Depois da pausa para almoço, Shazen Música palestra sobre as três boas ações para a vida de acordo com princípios budistas, aprender a arte da caligrafia chinesa e recortar papel de modo a criar figuras, ocuparam a tarde de comemorações. Muito diversificadas, muito completas e muito abertas também a todos os grupos, porque vim com os meus filhos e isso é muito de agradecer. Porque nem sempre as atividades estão tão abertas a vários grupos e que possam abrir-se à família toda. Estamos a fazer um recorte de uma figura vermelha lá, está a ficar parecido. Ainda faltam alguns passos, mas está quase feito. Estou a gostar bastante. Espiritualidade, paz de espírito e serenidade foi a mensagem que a Fundação do Oriente quis divulgar. Para a Mestra Shui Yan Shi, o mais importante é brindar a vida com harmonia e felicidade. Então, nós gostaríamos de saber que realmente há muitas atividades, não só de budismo, mas também de cultura chinesa. Eles podem aprender isso em Lisboa, não voando para ir para onde, para aprender a cultura chinesa ou mesmo de budismo. Nós podemos ter isso aqui em Português, em Lisboa também. Um evento com uma forte componente cultural, científica e educacional que divulga um pouco da comunidade chinesa, convidando o público a associar-se à celebração. A Associação Sistema Terrestre Sustentável Zero diz que o estudo de impacto ambiental relativo ao novo aeroporto no Montijo é um erro e pede avaliação ambiental estratégica. Em causa estão os impactos de ornamento do território e a necessidade de avaliar as consequências futuras das infraestruturas aeroportuárias em Lisboa. O enviado especial da China para o Médio Oriente, Zhang Shuang, apelou a todas as partes envolvidas do acordo nuclear com o Irã para resolver as disputas. O enviado chinês afirmou que o documento ajuda a preservar o sistema internacional de não-proliferação nuclear e promove a paz e estabilidade no Médio Oriente. Ainda assim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Washington vai sair do acordo colocando o pacto em risco. Pequim recebeu a sétima edição do Festival da Canção em Língua Portuguesa com a participação de dez universidades. Para o embaixador português José Augusto Duarte é necessário estudar português e aprimorar a proeficiência da língua. Os concorrentes da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim vieram de instituições que administram o curso de português em Taijin, Xi'an, Jiling, Xi'an e na capital chinesa. O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, demitiu dois elementos do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, responsáveis pelas áreas de recursos hídricos e de resíduos. Na falta de dinamismo com a economia circular, o ministro do Ambiente revelou à Agência Lusa que é necessário dar impulso às políticas e transformá-las em obra. A escolha foi para a técnica superior no ambiente de apoio ao presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Mercês Ramos Ferreira, e para o administrador regional da Administração da Região Hidrográfica do Norte, Pimenta Machado. Terminamos assim mais um noticiário. Tenham bom dia. Legenda Adriana Zanotto